é fundamental qualquer músico reconhecer as notas que tem o seu instrumento então no caso do baixo você precisa saber exatamente onde estão as notas aqui é saber todas as notas em todas as cordas então o que você pode fazer para decorar isso primeiro conhecer a sequência das notas na música ocidental são as 12 notas nós temos 12 notas na música ocidental 7 notas naturais e 5 acidentes musicais que são chamados também de sustenido ou bemol precisa conhecer também a sequência onde entra o sustenido onde entra o bemol e onde também não tem essa esse intervalo você precisa saber o nome da corda por exemplo essa aqui é a corda mi se eu tocar ela produz a nota mi qual a nota a próxima nota que vem é o fá primeira casa depois do fá vem o fá sustenido ou o sol bemol uma coisa que a gente na música chama de enarmonia essa mesma nota aqui pode ter dois nomes de acordo com a escala tal que você vai usar depois por enquanto para nós ela pode ter esses dois nomes então aqui é o fá sustenido ou o sol bemol depois vem o sol sol sustenido ou lá bemol lá lá sustenido ou si bemol si aqui vai direto para o dó claro que em algumas situações pode chamar de si sustenido mas essa é uma outra outra história dó sustenido ou ré bemol ré sustenido ou mi bemol e aqui a gente chega no mi novamente que a partir da décima segunda casa é a repetição do que você já decorou aqui tá você conseguiu decorar até aqui a partir daqui sequência igual e assim você pode fazer com todas as cordas e você vai decorando as notas no seu braço tem algumas dicas pode facilitar um pouco por exemplo toda nota que você encontrar aqui você vai ter a repetição dela que a gente não é uma oitava acima né é que exatamente a mesma nota só que a diferença de uma oitava e ela tem você tem sempre esse desenho então você sempre vai pular duas casas e duas cordas né então você tem esse desenho e pelo motivo né que o baixo sempre final em quartos esse desenho não vai mudar em nenhuma corda que você vai fazer que você tocava até pelo som vocês já estão vendo aqui o som é o mesmo né a mesma nota só a diferença de uma oitava então isso já ajuda se aqui é o lá também vai ser o lá se aqui é o si aqui também vai ser o si e assim em qualquer corda